Quero convidar você a conhecer a nossa escola, as nossas instalações. O nosso sistema de ensino é o UNOI, o UNO Internacional, o Santilha. Nós abarcamos o ensino desde o infantil ao fundamental e ao novo ensino médio. Venha conhecer a nossa escola, venha fazer parte da nossa família. Então, vamos lá.